Pra começar, a gente vai reaproveitar um quadrinho que você tenha na sua casa, pode ser qualquer quadrinho, tamanho, enfim. A gente vai precisar também aqui de cola branca, de florzinhas artificiais e um desenho, algo que você mesmo pode imprimir aí na sua casa. Também vou usar um pouquinho de cola silicone, mas vocês podem usar cola branca ou super bonder. Então a gente vai pegar o nosso quadrinho, vamos tirar, né, e vamos colar essa folha que a gente imprimiu, essa imagem, em cima da imagem que antigamente tinha, que no meu caso tá colado. Se o seu não tiver, é melhor, tá? Mas a gente vai colar, porque eu quero deixar ele com relevo, então pra isso acontecer a gente tem que colar, senão a imagem não dá certo. Depois que colar, a gente vai pegar o quadrinho, vamos encaixar novamente, tá? É bem facinho de fazer, gente, e fica muito fofo. Então a gente prende direitinho, e agora a gente vai colar as florzinhas, tá? Vamos deixar ele com um arzinho de 3D. Então na parte que tem os desenhos de flores da minha sacolinha da Chanel, eu vou colar essas florzinhas artificiais com a cola silicone, tá? Então eu vou colando por cima. Você pode pôr a quantidade que vocês quiserem, eu coloquei 3. E depois que colar, é só esperar uns minutinhos pra ficar bem sequinho, pra não ter problema de cair, está pronto o nosso quadrinho. Então a gente reaproveitou, e olha como fica super fofo, super lindo pra decorar. Vamos precisar de tesoura, uma case transparente, de tatuagens para o corpo, e de um lencinho úmido. A gente vai pegar então as tatuagens, vamos escolher algum desenho, vocês podem escolher qual vocês quiserem. Eu optei por dois passarinhos, tá? Então a gente vai recortar a nossa tatuagem. Depois de escolhida, a gente vai limpar a case, tá? E vamos pegar a tatuagem, tirar a proteção com o plastiquinho, e vamos aplicar por dentro da case, tá gente? A gente aplica por dentro, daí a gente pega o nosso paninho úmido, e vamos passar por cima da nossa tatuagem. Vamos apertar bastante, pressionar, pra que a nossa tatuagem transfira para a case, sem ter problema nenhum. Passem bastante, tá? E depois disso, a gente vai puxando devagarzinho o papelzinho, pra não ter problema de arrancar nenhum pedaço. Mas é muito simples, ó. Depois é só você passar o paninho, fazer o acabamento, porque às vezes ficam os pedacinhos brancos, mas é bem facinho. E fica super linda, super diferente, olha lá. Fica super personalizada do nosso jeito. Curta e se inscreva no canal. Um beijo! Curta e se inscreva no canal.